Olá, a presidenta Dilma Rousseff participou em Brasília da reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social. Veja como foi o encontro que discutiu o panorama estratégico do desenvolvimento brasileiro diante do cenário econômico internacional. Excelentíssima senhora presidenta Dilma Rousseff, excelentíssimos senhores ministros e quero na pessoa do ministro Guido Mântega saudar a todos, senhoras e senhores conselheiros. Senhora presidenta, esta é a primeira reunião do novo Conselho nomeado por vossa excelência para o mandato 2012-2014. Aqui nós vamos encontrar e a senhora vai ter a oportunidade de obter a colaboração de mulheres e homens de grande representação no nosso país. Representação plural. Nós temos aqui lideranças empresariais, lideranças acadêmicas, lideranças intelectuais, lideranças sindicais, pessoas ilustres pela contribuição que dão, que tem dado ao conhecimento, à cultura e ao crescimento do nosso país. A experiência do Conselho é uma experiência exitosa. Ela se manifestou agora, recentemente, na organização para a Rio+, de maneira extremamente positiva, na medida em que conseguiu encontrar, num ambiente plural, em que as divergências naturais, em função do papel social que cada um cumpre e desempenha na sociedade brasileira, não foi este ambiente um empecilho para que se conseguisse encontrar um documento que traduzisse a convicção de que nós devemos perseguir o desenvolvimento sustentável. As divergências, elas são tratadas como um aspecto positivo do Conselho. O contraditório é o alimento fundamental para que se proponha, a V. Exª, as alternativas, as mais representativas, para que nós possamos alcançar o que todos nós temos certeza, o grande sonho que nutre a ação governamental de V. Exª, que é a construção de uma sociedade democrática, uma sociedade justa e, sobretudo, uma sociedade rica, desenvolvida e capaz de garantir uma estrutura de distribuição de renda adequada. O Conselho se preparou para essa reunião, que é uma reunião de trabalho. É um hábito que já vem sendo desenvolvido pelo Conselho, organizar a oficina de planejamento para que, recebendo a orientação de V. Exª, possa o Conselho desenvolver a sua atividade durante o mandato, em grupos de trabalho, em núcleos de reflexão, em produção de sugestões e, sobretudo, servindo de interlocução, intermediação e interlocução entre as posições do governo e as expectativas da sociedade, trazendo ao governo como as ações e as medidas propostas repercutem na base. Para essa reunião, nós tivemos vários encontros internos do Conselho e, sobretudo, uma reunião de trabalho em que vários conselheiros puderam debater com o professor Nakano e o professor Beluso e a professora Tânia Bacelar. E eu tenho certeza que essas contribuições serão levadas agora pela palavra de três conselheiros que representam a pluralidade do nosso Conselho e, após essa reunião, nós teremos a suspensão dos trabalhos dessa primeira fase para que possamos organizar a segunda fase, que é exatamente a fase da oficina em que as orientações recebidas de V. Exª, darão a referência para que o Conselho possa elaborar o seu plano de trabalho. Então, para começar imediatamente a nossa reunião, e temos que ser o mais breve, eu gostaria de passar a palavra ao ministro Guido Mantega, para que possa nos dar boas notícias sobre a economia brasileira. Obrigado. 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 Bom dia a todos. Excelentíssima presidenta Dilma Rousseff, meu caro ministro Moreira Franco, colegas ministras e ministros, senhoras e senhores conselheiros, quero dar as boas-vindas às novas conselheiras e conselheiros. E não sei se eu vou ter boas notícias, só boas notícias, conforme disse o ministro Moreira Franco. Mesmo porque, se falarmos da situação internacional, as notícias continuam ruins. O cenário da economia mundial não melhorou. Os países avançados continuam empurrando com a barriga os seus problemas e, portanto, o cenário externo continuará ruim e não por pouco tempo. As expectativas são de que os problemas não serão resolvidos no curto prazo. Essa situação dos países avançados afetou os países emergentes, mesmo os mais dinâmicos, como China, Índia, que sentem o impacto da contração dos mercados, da contração do comércio exterior e, portanto, têm desacelerado o seu crescimento e se defrontado com problemas crescentes. Eu diria que, em termos de gravidade, o que está acontecendo hoje, 2012, é pior do que estava acontecendo em 2009. Ou seja, nós estamos em uma fase da crise pior do que aquela na qual estávamos em 2008, 2009. É uma crise mais prolongada que tem causado mais danos. Podemos ver aí, pegando o exemplo do país emergente e mais dinâmico, que é a China, nós podemos ver a curva azul é a China e é o desempenho da produção industrial da China. Então, nós temos ali, em janeiro de 2007, base 100. Hoje, a produção industrial da China está 5% mais baixa do que em janeiro de 2007. É isso que está dizendo. Aliás, a China é a abóbora e o Brasil é o azul, é a curva azul. Então, a China está 5% abaixo da produção industrial. Sendo que o Brasil sofreu menos nesse período, mesmo no que diz respeito à produção industrial, nós estamos 5%, quase 6% acima da produção de janeiro de 2007. Com isso, eu quero dizer que, apesar de tudo, o Brasil é um dos países menos afetados pela crise internacional, porque nós dependemos menos dos mercados externos, em contrapartida a nossos parceiros emergentes. E a economia brasileira começa a se aquecer, há uma aceleração gradual da economia brasileira, que pode ser vista no crescimento do PIB trimestral. Então, nós vemos ali, primeiro trimestre de 2002, nós crescemos apenas 0,2. No segundo trimestre, nós não temos ainda o resultado final, vai sair amanhã, mas as projeções feitas pelo mercado é que deveremos ter algo como 0,5, 0,6, que anualizado seria 2%, portanto, trajetória de crescimento, e ainda, segundo as projeções de mercado, para o terceiro e quarto trimestre, um crescimento no trimestre em torno de 1% a 1,5%, que anualizado dá 4%. Portanto, estamos numa trajetória de aquecimento da economia, é uma trajetória gradual, e chegaremos ao final do ano com um crescimento anualizado em torno de 4%. Diante do cenário que nos encontramos, é uma boa perspectiva, é um bom desempenho. Esse desempenho se deve a uma série de medidas estruturais e conjunturais que nós temos tomado durante esse período. As medidas estão colocadas aí, política monetária, política cambial, solidez fiscal, desoneração, redução de custos, mas eu vou detalhar cada uma delas. Então, começando pela política monetária, que nos deu uma boa notícia ainda ontem, o juros Selic caiu para 7,5%, eu diria que esse é um patamar histórico, faz exatamente um ano, presidenta, que começou a cair a Selic, agosto do ano passado, estávamos com 12,5%, e hoje nós estamos com 500 basis points abaixo, cinco pontos abaixo, e, portanto, 7,5%, que corresponde a uma taxa real de juros abaixo de 2%, que era uma previsão que nós fazíamos. A presidenta tinha como objetivo trazer a taxa de juros real abaixo de 2%, e nós estamos conseguindo este resultado. E esta mudança de patamar de juros causa um impacto extraordinário na economia brasileira. É uma mudança estrutural profunda que está sendo feita na economia brasileira, pode levar adiante, que vai fazer com que a produção seja privilegiada em relação à aplicação financeira. Então, você canaliza a poupança do país para o investimento, para a produção, e não mais para a aplicação financeira e rolagem da dívida pública. Isso significa que a dívida pública vai decrescer e significa que o mercado de dívida privada corporativo, que financia as empresas, o crescimento, vai crescer no país. A queda da Selic já está em um patamar mais adequado para estimular a produção. Houve uma queda também do spread que os bancos cobram no país. Nós podemos verificar ali uma queda do spread, porém, ainda não estamos com uma taxa de juros adequada praticada pelos bancos, de modo que possa estimular mais o consumo e o investimento. Então, embora já tenhamos dado os primeiros passos na direção de um spread mais razoável, mais adequado às nossas condições, às condições de risco Brasil, solidez de economia, infelizmente, ainda não chegamos no patamar adequado. Então, a má notícia é que ainda estamos entre os maiores spreads do mundo. Ali nós podemos ver os spreads cobrados por vários países. O Brasil é aquele amarelo. Tem o maior spread entre os maiores do mundo, não sei se tem em algum país, um spread maior. Essa é a má notícia. Mas a boa notícia é que nós temos lastro para gastar. Ou seja, nós podemos reduzir esse spread causando novos efeitos positivos na economia brasileira. Passamos adiante. Nós tivemos um problema de escassez de crédito nesses últimos meses e é uma das razões pelas quais a economia brasileira cresceu pouco, foi a falta de crédito, a liberação, falta de liberação de crédito pelas instituições financeiras, com taxas de juros elevadas, e agora está havendo uma reconstituição deste crédito, principalmente pelos bancos públicos. Os bancos públicos saíram na frente, estão liberando mais crédito e estão baixando as taxas de juros na frente dos bancos privados. Espera-se que os bancos privados sigam esta trajetória, porque só aí é que teremos um estímulo adequado para a economia brasileira. Estamos trabalhando também com financiamento do BNDES, financiamento ao investimento. O BNDES está liberando 150 bilhões por ano, que é uma cifra extraordinária, é que nós acostumamos com ela. Isso aconteceu já em 2009, 2010, 2011, e nós pensamos que é normal a liberação, por parte do BNDES, de cerca de 75 bilhões de dólares, que é mais do que o Banco Mundial libera, somado ao BID e outras instituições internacionais. Isto vai continuar, e ontem nós tivemos a ocasião de renovar o Programa de Sustentação de Investimento, que é um programa especial do BNDES, que pratica taxas de juros reduzidas para várias modalidades de investimento. Então, e ontem nós anunciamos a redução da taxa de juros, que já era baixa para três modalidades importantes de investimento no país. A primeira modalidade é para a venda de caminhões, nós reduzimos a taxa de 5,5% ao ano para 2,5% ao ano, não é ao mês, é ao ano. Taxa definitiva a ser financiada para a venda de caminhões. A mesma redução ocorreu para máquinas e equipamentos financiadas pelo FINAM, ou seja, são máquinas e equipamentos utilizadas pelo sistema produtivo, por todos os setores produtivos do país que compram máquinas e equipamentos, a compra, portanto, a taxa de juros é 2,5% ao ano, portanto, é uma taxa até inferior à inflação que estamos praticando. Então, isto significa um forte estímulo ao investimento e também o pró-caminhoneiro também teve a mesma condição. Passamos adiante, criamos duas novas linhas de crédito no BNDES, a linha de bens de capital usados, porque para vender um caminhão novo também é preciso ter financiamento para caminhão usado, máquinas usadas, então foi criada essa linha, e também uma linha de refinanciamento de créditos. Alguma empresa em dificuldade para pagar as prestações terá um refinanciamento de modo a fazer um alongamento da sua dívida e diminuir a inadimplência. Aliás, a inadimplência, de que muito se fala, em parte é causada pela restrição de crédito dos bancos e pelos juros elevados que eles vinham praticando. Ela está caindo, começa a cair, em parte porque está havendo novas injeções de crédito na economia. Passamos adiante. Bom, o crédito habitacional continua se expandindo e esses números que estão aí são apenas da Caixa Econômica, não são de todo o sistema. A Caixa Econômica já liberou mais de 60 bilhões de crédito habitacional este ano, ali deve ser até julho, e até o final do ano a previsão é de cerca de 100 bilhões de reais de crédito habitacional no ano. Portanto, o setor de construção, que é um dos polos dinâmicos da economia brasileira, continua sendo estimulado e vai cumprir a sua parte no crescimento do país. Passamos adiante. Bom, com esta queda da taxa de juros para esse patamar quase civilizado, de 7,5%, isto faz com que o mercado de capitais vai ser estimulado. Então, em vez de fazer aplicação em títulos do tesouro, dívida pública, os poupadores irão para o mercado de dívida privada. E nós podemos ver que esse mercado de dívida privada ficou atrofiado no Brasil ao longo de todos esses anos. Numa comparação internacional, o que nós chamamos de títulos corporativos são debêntures, debêntures de infraestrutura, são títulos emitidos por empresas privadas. Ficou atrofiado. Veja só, o Brasil é o último à direita com 0,4% do PIB, enquanto outros países o mercado de títulos corporativos representa 10, 11, 17, até 20% do PIB. Nós estaremos nesta trajetória. Esse mercado vai crescer, porque agora é possível uma empresa apresentar uma debênture com uma taxa de juros mais baixa e captar recursos para investimento. Passamos adiante. Bom, nós já temos ali, aquilo é a emissão de debêntures pelas empresas privadas, já está ganhando volume, chegando a cerca de 100 bilhões de reais, passamos adiante. Bom, um outro ponto muito importante é uma nova política cambial. Nós sofriamos a concorrência, eu diria até uma concorrência desleal de outros países, seja no mercado interno, seja no mercado externo, por causa do nosso câmbio. O câmbio estava valorizado. E nós passamos a praticar uma política de desvalorização do real, de modo a torná-lo mais competitivo. Hoje nós estamos com uma taxa de câmbio acima de dois reais o dólar, já há algum tempo, já são quatro meses, portanto, uma situação que vai se consolidando nesse patamar, e isso tem aumentado muito a competitividade das empresas brasileiras em relação aos nossos concorrentes. Os nossos concorrentes usam muito a manipulação do câmbio, a desvalorização das suas moedas para baratear os seus produtos. E nós estamos falando não de pouca coisa, estamos falando de 10, 20, 30, 40% de desvalorização. Significa que um produto exportado da Ásia, por exemplo, pode custar 30, 40% mais barato que o nosso, não por produtividade, não por competência, mas simplesmente por uma questão cambial. E nós estamos diminuindo a desvantagem que tínhamos já com um câmbio mais favorável. e continuaremos trabalhando na direção de termos um real desvalorizado de modo a dar competitividade para as empresas brasileiras. Passando adiante. Bom, todos esses movimentos da política monetária cambial são feitos com base numa política fiscal sólida. Nós continuamos diminuindo a dívida pública brasileira. Deve ser um dos poucos países do mundo que está nessa direção, porque os demais países estão aumentando as suas dívidas, estão com desequilíbrios orçamentários. E nós estamos melhorando. Então, nós vamos ver ali, esse é o déficit nominal, é o déficit fiscal, que contém também as despesas financeiras. Vejam a trajetória do nosso déficit. Enquanto os outros países pioram, em 2012, nosso déficit nominal deve ficar em torno de 1,6% do PIB e continuará diminuindo ao longo do tempo. Esta queda se beneficia da queda da taxa de juros. Entre outros benefícios da queda da taxa de juros, nós temos o benefício de pagar menos pelas nossas reservas, que são importantes, para dar segurança ao país, mais de 375 bilhões de dólares em reservas. Então, nós pagamos menos pelas reservas e diminui a conta do tesouro de juros, que é talvez a maior despesa que nós tínhamos. Ela empata com a despesa da Previdência. O ano passado, gastamos 228 bilhões de reais em juros. Esta conta vai cair, abrindo espaço para um orçamento mais sólido, para uma situação fiscal mais sólida. Passamos adiante. Nós temos o declínio da dívida do setor público. Então, a dívida hoje está em torno de 35% do PIB e a tendência é que ela continue caindo. Passamos adiante. E tudo isso, apesar das desonerações que temos feito. Este ano, até o final do ano, deveremos perfazer um total de mais de 40 bilhões em desonerações, reduções de tributos para vários segmentos. Por exemplo, a CID, nós eliminamos toda a CID e, com isso, nós deixamos de cobrar 8 bilhões e 800. Impedimos que a gasolina subisse de preço e prejudicasse toda a economia, criando aumento de custos. Então, nós assumimos isso. Reduções de IPI. E ainda ontem, nós anunciamos a renovação das reduções de IPI em vários produtos, como veículos, como linha branca, como material de construção, bens de capital. Nós mantivemos as reduções de IPI que vinham sendo praticadas. Essas reduções são medidas de mais curto prazo, mas que têm dado um excelente resultado na recuperação da economia brasileira. Basta ver o desempenho da indústria automobilística, basta ver o desempenho da linha branca e outros setores que se beneficiam dessa redução. É bom lembrar que, quando nós fazemos essas reduções, nós fazemos um acordo com os setores beneficiados para que não haja demissão de trabalhadores e que haja redução do preço dos produtos. Portanto, o beneficiário é o trabalhador que mantém o emprego e é também o consumidor que vai consumir os produtos a um preço mais baixo. E isso também ajuda a inflação a se manter em um patamar mais baixo. Então, em desonerações com as que nós já fizemos este ano, e mais a que nós anunciamos ontem, nós deveremos ter uma desoneração de IPI de 8,6 bilhões para este ano. Além disso, nós temos aí o encurtamento do período para apropriação dos créditos de PIS e COFINS para o setor de bens de capital, para as compras e bens de capital, incentivo ao investimento. Isto é uma conta de 7,6 bilhões que os empresários estarão pagando a menos em 2012. Também a desoneração da folha de pagamentos, que já está entrando em vigor para vários setores, que é uma maneira de reduzir o custo da mão de obra sem afetar o salário dos trabalhadores. Muito pelo contrário, à medida que reduz o custo, o custo do INSS, incentiva as empresas a contratarem mais trabalhadores e tem um espaço para que os trabalhadores possam ter mais aumentos de salários. Portanto, é uma medida extremamente benéfica para os trabalhadores. Outras medidas aí que eu não vou me deter, mas o importante é o número. 43 bilhões significa aproximadamente 1% do PIB em desonerações feitas este ano. É uma política de estímulo à economia e é uma política que os países avançados não têm praticado. Um dos equívocos, a nosso ver, das políticas dos países avançados é que eles não praticam política de estímulo à economia, fazem só corte de investimento, corte de despesa, corte de salários, corte de benefícios. Aqui nós fazemos o contrário. E mesmo assim temos uma situação fiscal sólida, mesmo com isso. Passamos adiante. Bom, temos tomado outras medidas, porque como o mercado de consumo do Brasil é um dos que mais cresce ou continua crescendo, nós somos atacados por importações. Então, nós tivemos que fazer uma... aumentar o IPI dos carros importados, e isto freou uma forte importação que vinha ocorrendo desde o ano passado, comendo o nosso mercado, deixando menos espaço para a produção nossa. Fizemos várias iniciativas com a Operação Maré Vermelha, fiscalizando mais, tentando segurar as importações. E as compras governamentais são importantes, porque elas dão uma vantagem para a produção nacional em relação ao produto que vem de fora. Estamos... E temos compras governamentais no setor teixo, medicamentos, caminhões, etc. E, finalmente, a Resolução 72, que é aquela que inibe a guerra dos portos, onde alguns estados estavam dando desonerações e incentivando a importação em prejuízo da produção nacional. Isso vai entrar em vigor a partir de janeiro do próximo ano e deverá ser benéfico para preservar o mercado brasileiro para os produtos brasileiros. Passamos adiante. Bom, é prioridade do governo aumentar o nível de investimentos do país, e, sobretudo, investimentos em infraestrutura. Então, ali é o resultado dos investimentos em infraestrutura dos últimos anos, os investimentos têm aumentado e vão aumentar mais ainda, pode passar adiante, com os programas que nós temos implementado. Passa adiante. Nós temos aumentado o PAC, que é um programa de investimentos em vários setores. Os senhores podem ver a evolução do PAC. que esse ano já temos cerca de 48 bilhões a serem investidos pelo PAC, passa adiante. E o programa habitacional, nós temos um forte estímulo ao setor de construção e setor habitacional. É um dos polos dinâmicos da economia brasileira hoje e ela é estimulada pelo programa Minha Casa Minha Vida. Então, é um setor que emprega muitos trabalhadores, é um setor que se formalizou e é um setor que vai continuar promovendo o dinamismo da economia brasileira. Ali são as cifras, os bilhões que são colocados no Minha Casa Minha Vida. Passamos adiante. Bom, um ponto importante para o estímulo do investimento é o polo de gás e petróleo. É o polo que mais produz investimentos no país e ele é capitaneado pela ação da Petrobras. A Petrobras tem o maior plano de negócios do mundo. O plano de negócios, ou seja, o programa de investimentos da Petrobras para os próximos cinco anos é o maior do mundo, 236 bilhões de dólares. E isto promove o estímulo a toda uma cadeia produtiva local, indústria naval, bens de capital, os fornecedores dos produtos para a Petrobras. No ano passado, a Petrobras investiu 73 bilhões de reais. Este ano, ela vai investir mais de 80 bilhões de reais. Como existe exigência de componente nacional nas compras feitas pela Petrobras, isso significa que, em torno dela, toda uma indústria nacional de componentes vai se desenvolver avançando tecnologia, gerando empregos etc. Então, este investimento, ele independe da crise internacional. A demanda da Petrobras está assegurada. Independe do que aconteça no âmbito internacional. E nos permitirá ter acesso às riquezas do pré-sal, que serão uma forte exportação de petróleo no futuro e um reforço das nossas reservas. Passamos adiante. O governo anunciou, há pouco tempo atrás, um plano de concessões para três aeroportos. Foi o primeiro passo. Em seguida, passa adiante. Nós anunciamos recentemente um grande plano de concessões e parcerias público-privadas para ferrovias e rodovias. Esses investimentos serão de um total de 133 bilhões de reais. É um plano muito ambicioso, são cerca de 10 mil quilômetros de ferrovia, mais de 8 mil quilômetros de rodovia a serem feitos. Vai melhorar a logística, baratear o custo de transporte no país e é um forte estímulo ao investimento. Eu diria que com este programa, mais os programas da Copa, das Olimpíadas, o programa habitacional, o programa de construções, o programa da Petrobras, o Brasil tem um dos maiores programas de investimento do mundo, uma das maiores carteiras de investimento do mundo que nos assegura aumentar os investimentos ao longo de vários anos. Passa adiante. Bom, nós anunciamos recentemente um plano safra de 137 bilhões de reais, é o financiamento da pequena agricultura e da agricultura empresarial, portanto, vejam, é uma cifra extraordinária, o que garante que a agricultura brasileira continuará sendo uma das mais eficientes do mundo, mais produtivas e mais eficientes do mundo. passa adiante, nós hoje somos os primeiros colocados em vários produtos agrícolas, eu não consigo enxergar direito lá, imagino que vocês também não, aqui eu consigo enxergar melhor. O primeiro produtor de café e primeiro exportador mundial de café, carne bovina, o maior produtor, bovina processada, e o maior exportador e assim por diante. O maior suco de laranja é o segundo produtor de açúcar, mas o primeiro exportador, carne de frango, o segundo produtor, o primeiro exportador e assim por diante. Então, o Brasil será, segundo a FAO, em 2000, até 2020, o maior exportador de alimentos do mundo. Então, este é o destino na nossa agricultura. Passamos adiante. Além disso, o nosso mercado interno não perdeu dinamismo, nem mesmo durante a crise. Ele continua se expandindo. Nós temos ali, em primeiro lugar, a expansão do mercado de trabalho, o aumento do emprego. O Brasil é um dos poucos países onde o emprego continua aumentando. Nós temos visto o desemprego batendo recorde nos Estados Unidos e na União Europeia. E aqui no Brasil, nós continuamos gerando mais de um milhão de empregos por ano. Estamos gerando mais empregos do que o crescimento da população economicamente ativa. Portanto, nós temos ainda uma situação de quase pleno emprego na economia, o que, em uma situação de crise, é absolutamente raro. Passa adiante. Nós temos a massa salarial que continua crescendo a patamares em torno de 5% ao ano. Portanto, a população tem um poder aquisitivo cada vez maior e fortalece o nosso mercado. Passamos adiante. Nós temos aí o resultado do comércio varejista. Então, mesmo num pior momento, o último dado que nós temos é de junho de 2012, o mercado cresceu 5,7%. Portanto, está crescendo a quase 6% no pior momento, eu diria, da crise. Isso não existe em nenhum outro lugar um crescimento dessa magnitude neste mercado. Passamos adiante. Bom, segundo essa pesquisa da McKinsey, o Brasil será, até 2020, o quinto maior mercado de consumo do mundo, passando aí outras economias. E é o maior mercado de consumo, ou está entre os maiores mercados de consumo de tudo o que está lá. Alimentos é o quarto maior mercado do mundo de alimentos, é o quarto maior mercado de consumo de automóveis, é o terceiro maior de bebidas alcoólicas, é o quinto maior de vestuário. E eu não estou conseguindo enxergar, mas, enfim, nós temos o quarto maior de tráfego aéreo e assim por diante. Deveria ter olhado aqui no quadro. Então, isso significa que o Brasil já hoje tem um forte mercado consumidor, que, em parte, ele está sendo apropriado por essas exportações, pelo desespero dos países que estão exportando para o Brasil a qualquer custo, mas isto pode ser apropriado internamente, seguramente, a um grande potencial de crescimento para o país. Passa adiante. Ali nós temos o ranking dos maiores mercados de consumo, perfume e fragrância, primeiro lugar, significa que hoje o brasileiro é perfumado, significa também que não são só as mulheres que estão usando esse tipo de produtos, senão não seria o primeiro consumidor. O Antônio Trevisan está rindo, é sinal que ele está reconhecendo, está usando um creme. E outros dados ali que eu já mencionei. Então, mostra o vigor do nosso mercado consumidor, que se deve, em parte, passa adiante, aos programas sociais, ao aumento do emprego, da massa salarial e da ascensão de segmentos. O Brasil é um dos países que tem mobilidade social, ao contrário de outros BRICS, e da maioria dos países que estão concentrando renda. O Brasil é um dos poucos países que não concentra renda. Nós podemos ver aí a ascensão da classe C, que já passou os 100 milhões, a marca dos 100 milhões de pessoas, de consumidores, e diminuição da classe D e E. Este processo vai continuar. Nós continuaremos tendo uma expansão da classe C no país, portanto, a melhoria do padrão de vida das classes D e E, que vão ascendendo e tendo as condições para o país ter um crescimento de longo prazo em taxas elevadas. Para finalizar, eu queria dizer que há confiança no país, e isto pode ser medido pelo investimento externo direto. O investimento externo direto está crescendo, nos últimos 12 meses, 66 bilhões de dólares. No mês de julho, o investimento externo direto foi de 8,4 bilhões de dólares. É um número extraordinário que mostra que os investidores confiam na trajetória, na solidez, na segurança da economia brasileira. Aliás, ontem ou anteontem, nós tivemos aí um seminário em que o presidente Bill Clinton disse que o Brasil era o país que ele apostava como sendo o preferido, que ele dizia, o melhor país entre os BRICS, o melhor país para se fazer investimento, para se apostar no futuro. Então, acredito que isto demonstra a confiança que existe no país e as possibilidades que temos de seguir a trajetória de crescimento sustentável ao longo dos próximos anos. Muito obrigado. Senhora Presidente, eu gostaria de passar a palavra à professora Tânia Bacelar, para que faça algumas considerações em nome do Conselho. em princípio, com todo o carinho que eu tenho pelo Guido, ele não pode ser referência de tempo. Então, a expectativa é que a gente tenha, pelos conselheiros, o uso do tempo com mais moderação. Bom, presidenta Dilma Rousseff, ministro Moreira Franco e Guido Mântega, demais ministros e ministras aqui presentes, companheiros e companheiras do Conselho, integrar esse Conselho é, ao mesmo tempo, uma honra e um desafio. Uma honra por poder assessorar a presidência em questões relevantes para o presente e o futuro do nosso país. Um desafio, o de aportar a diversidade de opiniões que temos, fruto de distintas origens, formações e lugares que ocupamos na sociedade brasileira. Aos que chegam agora ao Conselho, dou as boas-vindas em nome dos que aqui já estavam, alguns como eu, desde a primeira gestão do presidente Lula. aqui se contribui, mas aqui também se aprende muito. Aprendemos, por exemplo, que não precisamos de reuniões prévias para articular com os que pensam parecido com a gente. No começo, chegamos a fazer isso, mas aprendemos que o Conselho é rico pela convivência entre os que pensam diferente. O aprendizado é o de ouvir cada um e ir construindo os espaços onde predominam nossas convergências, unidos por um objetivo central, o de construir um país melhor. Um dos desafios desse Brasil melhor é consolidar a democracia, inovando nos modelos de participação cidadã. E o Conselho é uma experiência inovadora, no início meio mal compreendida pelo Parlamento, por exemplo, mas hoje já firmada, como locus de exercício da cidadania. Outros dois desafios estratégicos que o Conselho priorizou ao longo de seu trabalho foram, no ambiente externo, consolidar a inserção soberana do Brasil num cenário mundial impregnado de profundas transformações, dentre as quais se destaca um novo desenho geopolítico. Escapar da tendência a uma inserção submissa que herdamos e que ainda permanece latente na visão de parte de nossas elites e reforçar a inserção soberana, sendo protagonista das mudanças que o mundo precisa. No ambiente interno, escolhemos priorizar a luta pela redução das desigualdades e eliminação da miséria absoluta. Na primeira pesquisa feita com os membros do Conselho, esse desafio obteve cerca de 90% de indicações, posto que o quadro que herdamos é injustificável face à riqueza do país, inaceitável do ponto de vista ético e indesejável, posto que atua como freio ao nosso desenvolvimento. Avançamos nos últimos anos, mas há muito o que fazer. e algumas máquinas de gerar desigualdade permanecem intocadas, como o nosso sistema tributário, que não conseguimos alterar. Há um estudo do CDS que deixa claro a necessidade de alterá-lo. Ainda nesse desafio, temos sempre insistido na indispensável prioridade da educação. O desigual acesso à educação de qualidade é outra máquina de gerar desigualdade no país. Mais uma vez, avançamos, mas estamos longe de um patamar desejável. A prioridade da educação, no uso dos recursos públicos advindos da exploração do pré-sal, por exemplo, precisa ser reafirmada. Por sua vez, as desigualdades regionais continuam enormes e as forças da concentração permanecem vivas e atuantes. A exploração do pré-sal, por exemplo, pode ser uma cunha na direção da reconcentração. Tais desafios permanecem e a presidente Dilma tem buscado enfrentá-los. Mas nossa tarefa parece ter se complicado. Até 2009, num contexto internacional favorável, a economia do país retomava seu dinamismo dessa feita no novo padrão. experimentamos e deu certo crescer desconcentrando a renda com impactos muito favoráveis na vida do nosso povo e nas regiões mais pobres do país. A médio e longo prazo, o médio e longo prazo e o olhar para o estratégico é que nos guiava. Agora, a crise mundial que se prolonga amplia as incertezas e nos impõe preocupações com o presente, com as tendências de curto prazo, tendo que dialogar com a nossa visão estratégica. A competição no mercado mundial se exacerbou e algumas de nossas debilidades parecem mais claras, como a dificuldade de competir da nossa indústria produtora de bens de maior valor agregado. Não é à toa que o tema ganhou força recentemente. No que tange a política macroeconômica, se a questão do desequilíbrio fiscal está mais tranquila, a política monetária e cambial ganharam espaço na agenda. Se foi exitosa a operação realizada com a caderneta de poupança, a dívida pública, remunerada com taxas ainda elevadas, continua a aprisionar no curto prazo um volume significativo de recursos que poderiam estar financiando investimentos no país. E priorizar o investimento é um dos nossos desafios. Por sua vez, nossa participação na Rio+, trouxe para o Conselho o desafio de aprofundar a importância da dimensão ambiental na construção do desenvolvimento do país que queremos sustentável. Como se vê, precisamos revisitar nossa agenda e atualizá-la. Vamos começar a fazer isso hoje à tarde. Conte conosco, presidente. Muito obrigado. Muito obrigado, professora Tânia Bacelá. E passo a palavra ao conselheiro Antônio Trevisão. Bom dia, bom dia, presidente Dilma, ministro Guido, ministro Moreira, os demais ministros, os senadores que eu estou vendo aqui presente e meus companheiros de longa data, eu também, como a Tânia, sou aqui um decano deste formidável conselho que é um espelho da democracia brasileira e que nos emociona todas as vezes em que a gente se encontra por aqui. E eu quero saudar especialmente os novos colegas e dizer para vocês que aproveitem esses momentos que a gente tem aqui, o privilégio de estar aqui debatendo temas que vão certamente ajudar o nosso país. E queria comentar aqui, presidente Dilma, que eu estava justamente nesse congresso, no Congresso Brasileiro de Contabilidade, que aconteceu lá em Belém do Pará. E lá estavam 6 mil contabilistas, ministro Moreira, 6 mil contadores lá em Belém do Pará. Eu vim para cá ontem e me emocionou o fato de que a senhora é que permitiu que florescesse no Brasil esta nova contabilidade, quando ajudou a sancionar a nova lei, a lei 11.638, que fez com que esta comunidade de 480 mil profissionais se motivassem a rediscutir o Brasil nesses três dias em Belém do Pará. 6 mil pessoas naquela cidade, nesta semana, discutindo todas as questões brasileiras. E o convidado do nosso congresso lá foi exatamente o presidente Bill Clinton, que, além de abordar essas questões que o ministro Guido aqui disse, disse mais uma coisa importantíssima. Ele disse, vocês, contadores do Brasil, precisam aprender a contabilizar as externalidades. Eu, como contador, fiquei encantado com aquilo, porque as externalidades que vocês geram para o mundo, sobretudo, ministra Tereza, no campo social e no campo ambiental. Nós, quando olhamos os impactos ambientais, nos esquecemos de que há um ativo ambiental que suporta o mundo. E esse ativo ambiental, uma grande parte desse ativo ambiental, nos pertence e é dirigido por brasileiros. Mas a contabilidade, e aí, ministro Guido, estava lá o ex-ministro e secretário Nelson Machado, que discutíamos esse assunto, nós ainda não aprendemos a tirar proveito disto e, com isso, criar um fundo, com essas externalidades que o Bill Clinton, viram ali para nós, naquele congresso, qual ele veio especialmente para dizer para nós coisas como essa. Quer dizer, então, a gente tem razões para se orgulhar e a senhora, quero aqui agradecer, por ter sido a nossa, dos contadores, aquela que se empenhou em fazer aprovar essa nova lei. Para explicar o seguinte, que eu provocava o ex-ministro Nelson Machado, a dizer, Nelson, como é que você acabou com as filas do INSS? Aí ele disse, ah, mudando as regras do jogo, e indo a fundo no que era que provocava as filas. Eu falei, pô, você está de parabéns, porque é uma grande obra toda hora que você atinge o mais miserável. Que, para nós, que não sabíamos, que esse camarada chegava três, quatro horas da manhã. Mas aí o ministro Nelson, o ex-ministro Nelson, para mim, mas, tem que ver, eu criei um baita problema. Qual foi? Havia os trabalhadores que vendiam cafezinho, sanduíche, refeições para aquela turma que ficava na fila. Olha que curioso, né? Quer dizer, se você não desengargá-la, se você não arruma a economia no caminho certo, ela cria padrões, ela cria malfeitos, né? Que também subsistem por conta daquele malfeito. Tanto foi um avanço formidável, né? A gente não se dá conta, ninguém mais ouve notícia sobre fila do INSS. Acabou. E acabou também aquele pessoal do subemprego que ficava vendendo os cafezinhos, né, Arthur? Mas, nesse mesmo congresso, nós discutimos por que a crise mundial abre tantas oportunidades para o Brasil, né? E é verdade. E nós não podemos deixar passar esta grande oportunidade. O Brasil obteve, nos últimos tempos, importantes vitórias e superou desafios no campo social que encantou e encanta o mundo. Todas as vezes que nós, os conselheiros, participamos de eventos, estou vendo o Haddad ali, juntos, já tivemos em vários países, pelo Conselho, o Paulo, a gente vai falar de um tema, eles dizem assim, por que vocês não contam para nós como é que vocês agregaram 40 milhões de novos brasileiros ao consumo? Como é que vocês tiraram 25 milhões de pessoas da pobreza absoluta, né? E são questões que a gente acaba fazendo e vai esquecendo de qual é o benefício que isso pode trazer para o mundo, né? Como exemplo e como metodologia. Mas o que me impressiona e nos impressionou é o movimento contrário desse fluxo de estrangeiros para o Brasil, que o Nacano, que está ali sentado, e o Beluso, nesta reunião prévia, porque este conselho trabalha muito, não só no pleno, mas são N reuniões que acontecem para a gente se preparar para este momento tão relevante que é esse pleno. E lá nós falávamos sobre a oportunidade que o Brasil tem com o programa Sem Fronteiras da presidente Dilma e com este fluxo de imigrantes tão bem informados que retornam para o Brasil, que vêm para o Brasil por conta da crise estrangeira e que podemos reeditar aquilo que aconteceu nos Estados Unidos. Os Estados Unidos são o que são muito por conta da ajuda dos imigrantes que há 200 anos lá aportaram. Quer dizer, o Brasil tem uma janela, senador Crivella, que se acentua, que nós não podemos deixar passar. Nós e esta comunidade tão democrática devemos ajudar a que isto aconteça. E, portanto, o diabo está sempre presente, impressionante. E por que não estamos conseguindo despertar o ânimo nos empresários locais? Por que o tal espírito animal não vem com a força que a gente gostaria? E por que? Se a indústria de construção civil está ali, o Paulo Simão, feliz e satisfeito, comemora seus recordes na habitação. E por que se a indústria da infraestrutura, o Paulo Godoy, que está aqui também presente, feliz, recebeu tão bem o programa da presidente Dilma sobre a questão da logística. Afinal, e por que se acentua um espantoso crescimento das vendas? Essa é uma questão que o ministro Guido aqui apresentou para a gente. Acentua-se um formidável crescimento das vendas no comércio local. E por que a produção industrial cai tão fortemente como o Nacano nos mostrou? O Nacano chamou esse movimento, presidente Dilma, de boca de jacaré. Uma boca de jacaré. O índice de crescimento local das vendas faz esse movimento. E o PIB da indústria faz esse movimento, abrindo, portanto, cada vez mais esta boca de jacaré. E o que é que ela está comendo? As importações. As importações alimentam uma parte significativa do comércio local, enquanto que a indústria nacional perde espaço no PIB e produz esse fenômeno que devemos combater. Ministro, tem só mais um minuto. Está vendo? Eu devia ter acelerado no começo. Esse movimento... A Luiz Helena. Ah, cadê a Luiz Helena? A Luiz Helena está aqui. Ah lá, a Luiz Helena. Ah, como ela está feliz. Por quê? A Luiz Helena está exatamente no comércio. Mas o Luiz Albert, que está aqui presente, da produção de máquinas, está lá o Luiz Albert, ele vai nas nossas reuniões, ele chora, ele urra e ele berra aos quatro cantos sobre o sucateamento da indústria nacional, a desindustrialização e a desnacionalização perigosa que nos afronta. As medidas de desoneração que o ministro Guido tem implementado são sempre bem-vindos, ministro, são sempre bem-vindos. Mas preocupa a colcha de retalhos que está sendo produzida. Por que só para alguns? Por quê? Gera-se um desânimo nos outros que não receberam a desoneração. Desestrutura-se perigosamente a cadeia produtiva, jogando inesperadamente o PIB para baixo. É preciso discutir por que o PIB está caindo. Não é por essa razão, não há queda de taxa de juros que anime o sistema. Mas por quê? Parece-nos que é urgente, senhora presidente, que um programa de desengargalamento, desengargalamento amplo do Estado brasileiro. É preciso que se instale um programa de desengargalamento amplo no Estado brasileiro. Fazer negócio no Brasil é difícil, o empresário tem que ser um herói. Parece que o sistema instalado no Brasil não quer que o sistema empresarial floresça. Desde o nascimento de uma empresa até o seu encerramento, ele, o empresário, vive um verdadeiro calvário. Um calvário na área fiscal. O Gerdau está ali, toda hora ele me provoca. Ele dizia, conta aquela história do papel higiênico. Eu não vou ter tempo para contar, viu, Gerdau? Mas todo mundo já sabe a história. Quando a gente aqui nesse conselho debatia com o secretário da Receita sobre reforma tributária, ele veio com um anexo enorme na questão da não-cumulatividade sobre o PIS e COFINS. E aí eu disse, secretário, papel higiênico, o senhor não vai permitir o crédito? Ele falou, para quê? Ele não é necessário. Como não é necessário o papel higiênico? Papel higiênico na produção industrial tem uma relevância formidável. E o Gerdau usa sempre esse exemplo quando quer falar dos preconceitos fiscais que se instalaram no Brasil, desgraçadamente. Portanto, temos que fazer um mutirão. E esse conselho é o fórum adequado para isso, senhora presidente. Aqui se senta a democracia brasileira, com essa enorme diversidade na sua composição. A senhora, a senhora, presidente, nos chame. A senhora nos chame quando a senhora quiser, quantas vezes a senhora quiser. Nos convoque, porque esses 90 brasileiros estarão lhe apoiando nesta tremenda empreitada. Conte com a gente e aqui eu vou parodiar a Camila Pitanga. Desengargala o Brasil, Dilma. Obrigado, gente. Obrigado. Obrigado, conselheiro Antônio Trevisan. E concedo a palavra ao conselheiro Arthur Henrique. Comprado aqui, não na China, tá? Bom dia. O empresário está mais atrasado que o movimento sindical. Aliás, sempre foi, viu, Trevisan? Mas nós estamos juntos melhorando. Quero aqui cumprimentar a presidenta Dilma, ministro Moreira Franco, ministro Guido Mantega, cumprimentar o ministro Brizola Neto e o ministro Gilberto Carvalho, em nome do qual cumprimento a todos os ministros e ministras aqui presentes. Eu quero dizer, em primeiro lugar, da satisfação de estar participando desta reunião do Pleno do Conselho, dando as boas-vindas aos novos conselheiros indicados pela Presidência da República e também dando as boas-vindas aos conselheiros mais experientes, aos conselheiros que também já estão aqui há algum tempo, ajudando, contribuindo no debate sobre o desenvolvimento. E este conselho tem um histórico muito importante e muito interessante, não só de elaboração, mas de intervenção nos grandes temas nacionais. Ao longo desses anos de existência do Conselho, nós tivemos a oportunidade de debater temas e pensamentos de médio e longo prazo, mas também discutir questões de curto prazo, intervindo e propondo ao governo do presidente Lula e propondo ao governo da presidenta Dilma ações para, por exemplo, enfrentar a crise, como foi feito em 2008, por este conselho. Uma articulação internacional que é cada vez mais importante no mundo, cada vez mais multipolar. Às vezes, presidenta Dilma e ministro Moreira, eu tenho a impressão de que lá fora as pessoas dão mais valor ao que a gente está fazendo aqui no Conselho do que alguns setores aqui dentro do próprio Brasil. Alguns setores, inclusive, da própria imprensa, que não dão tanto valor ao que nós estamos realizando no Conselho ao longo desses últimos anos e que vamos continuar realizando, mas que lá fora, como disse aqui o Trevisan, a todo momento nós estamos sendo chamados a debater o desenvolvimento. e um desenvolvimento que esse conselho teve a capacidade, com a sua diversidade, de discutir propostas, planos de curto, médio e prazo e aprovar uma agenda para um novo ciclo de desenvolvimento. Aprovar uma agenda onde nós mostramos que não basta crescer, não basta apresentar números de aumento do PIB, é preciso ter inclusão social, é preciso ter distribuição de renda. E, ao longo desse período, nós conseguimos fazer com que avançássemos, inclusive, por um conceito de desenvolvimento sustentável, que levasse em consideração os pilares social, ambiental e político, com a mesma importância, ou até mais, do que apenas o olhar econômico do desenvolvimento. Portanto, falar em crescimento econômico não é só falar em crescimento do PIB, é também falar em crescimento e melhora da situação de vida dos trabalhadores, das trabalhadoras e da população em geral. Avançamos nessa concepção, inclusive colocando esta proposta de desenvolvimento sustentável, fruto do debate do Conselho e dos debates que fizemos aqui com os vários atores sociais na conferência Rio Mais 20, que foi um norte importante, que deve continuar sendo um norte importante para o desenvolvimento sustentável, o debate de como ter metas, acompanhamento ao longo do tempo, para o Brasil mostrar, inclusive ao mundo, como se faz. Mas nós temos vários desafios. nós não podemos perder o rumo e a estratégia que foi tão importantemente alcançada nos últimos anos e nós temos que, olhando para a conjuntura, fazendo as adaptações necessárias, nunca perder o estratégico. Nunca perder que nós aqui consideramos estratégico eliminar as desigualdades, a fome e a pobreza, que nós todos aqui consideramos no Conselho que é absolutamente fundamental realizar a reforma política e a reforma tributária como reformas estruturais para a sociedade brasileira. É importante e fundamental, companheiro Trevisan, investir em infraestrutura, desonerar investimentos. É fundamental e importante investir em inovação e tecnologia, mas para quê? Para aumentar a competitividade? Para aumentar a disputa? Para aumentar a concentração de renda? Ou para melhorar a vida das pessoas? Ou fazer tudo isso para ter qualidade de vida? Ou fazer tudo isso para eliminar a miséria e a pobreza? Ou fazer tudo isso com o sentido claro de que nós temos que ter cada vez mais trabalho decente, emprego decente, eliminar a pobreza? Quero chamar a atenção de que desoneração tem limite para o papel do Estado. Um Estado que ainda tem muito a fazer para eliminar as desigualdades existentes. Um Estado que ainda tem muita necessidade de recurso para garantir que nós possamos ter políticas públicas e políticas sociais que façam com que aquela seguridade social aprovada pela Constituição de 88 seja cada vez mais ampla. Portanto, ampliar a democracia, a participação social e o controle social sobre o Estado como indutor do desenvolvimento é fundamental para garantir que os interesses de poucos e poderosos grupos econômicos ou não não se apoderem dos instrumentos de Estado em benefício próprio, mas que esse Estado esteja em benefício de toda a sociedade brasileira. Portanto, finalizando, este conselho tem uma responsabilidade de propor caminhos. Reforçar o papel transversal da educação de qualidade em todos os níveis como essencial ao desenvolvimento. Garantir controle social e participação popular nas decisões sobre os investimentos do pré-sal. Nós estamos discutindo aqui futuras gerações e nós não queremos meia dúzia de iluminados, seja onde for, discutindo o que vai acontecer com o Brasil nos próximos 10, 15, 20 anos. Nós queremos participar dessa discussão dos recursos do pré-sal, dos investimentos em energia e na produção de alimentos, porque energia e alimentos têm tudo a ver com o papel do Brasil a nível mundial. Continuar o processo de redução do spread bancário, do aumento das compras governamentais com produtos de fabricação nacional e regional. E eu quero chamar a atenção para uma questão que às vezes nem sempre é colocada como fundamental quando se tem crise, porque quando se tem crise se olha de novo para os Estados nacionais. Mas para nós é absolutamente essencial e fundamental enfrentar a crise internacional, se preparar para esse mundo multipolar, fortalecendo o Mercosul, ampliando a Unasul. E para isso é absolutamente fundamental que nós do Conselho comecemos a pensar em estratégia de criar, um pensamento estratégico para a entregação, essa integração que tem que ir muito além do comércio, mas tem que envolver os povos da América Latina e do Caribe, tem que envolver a cultura, a educação, o turismo. Já vou concluir. Caro Ronaldo, é que eu estou impedido, em saída do comitê gestor e estou aproveitando, entendeu? Já que vai ter eleição agora à tarde. Já que eu sou ex-presidente da CUT, agora ex-conselheiro, então estou tentando aqui ver se eu saio já do... Mas queria dizer da importância de um debate no Conselho sobre a questão da integração, inclusive com o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, atuando junto com outros países da América Latina e do Caribe, que é fundamental para a democracia, fundamental para o nosso debate. Concluindo, o sentido do nosso desenvolvimento deve ser a igualdade e a liberdade. Diante das desigualdades que ainda marcam o nosso país, a equidade deve ser o princípio que rege a ação do Estado e as políticas públicas que mobilizarão a sociedade brasileira para construir o seu desenvolvimento, um desenvolvimento sustentável que, do nosso ponto de vista, tem como pilares a educação e o trabalho com dignidade e com qualidade. Obrigado, bom trabalho ao Conselho e boa sorte, Presidenta Dilma, e conte conosco. Obrigado.